Em 2019, mais da metade da receita do Santos veio da venda de atletas. Está aí, 54%. Direitos de TV representou 28%. Bilheteria, apenas 6%. Publicidade, apenas também 5%. E outros, 7%. Uma receita total de quase 400 milhões de reais. Se você tirar esses 54% de vendas de atletas, nossa, a receita fica muito complicada para um clube de Série A de Campeonato Brasileiro. E aí, a gente tem também aspas do André Sanches sobre o Flamengo, com relação à venda de atletas. O Flamengo, nos últimos dois anos, vendeu quase 450 milhões de reais em jogadores. Óbvio que vai estar em um patamar acima. Mas o ano que não vender, vai ter dificuldades. Isso aí é o Andrés, né? É a análise do Andrés sobre o faturamento do Flamengo envolvendo venda de jogadores. Isso foi uma entrevista para a TV Bandeirantes. Então, a pergunta que eu vou fazer para vocês, começando pelo Calçade, que está de volta ao nosso programa, é o seguinte. Calçade, assim, tem que vender jogador mesmo? Porque se não vender jogador, o clube brasileiro não se sustenta? A gente tem tantos exemplos aí. Vamos colocar outros. Está falando aqui de Corinthians, está falando de Flamengo, está falando de Santos. São Paulo, por exemplo, vendendo suas joias aí rapidamente para fechar o caixa. Outros clubes também. É o único caminho no futebol brasileiro, Calçade, no momento? Olá, companheiros. É bom estar de volta. A gente está de volta. Nós estamos na programação dos canais ESPN, mas aqui no Futebol na Veia. Seguinte, quando você coloca que um clube... Você vê isso nos balanços. Os caras fazem balanços e colocam vendas futuras. Como é que você vai combinar isso? Como é que você pode colocar uma venda que não ocorreu e você não sabe nem quem é que vai vender? Então, são mágicas contábeis que são feitas e ainda são permitidas aqui pelo futebol. Esse é um ponto. O outro é o seguinte. Se você se sustenta na venda, você está se sustentando assim, tentando se equilibrar numa nuvem. Você vai cair lá de cima. Porque o que deveria ser o forte? Direitos de TV é sempre muito forte, muito importante. Mas outras receitas, receitas de publicidade, receitas com bilheteria, deveriam ser as receitas principais. E não apenas depender de venda. Ah, o Flamengo vendeu 450 milhões. É verdade. Agora, vamos fazer então um outro ranking. Tire vendas de jogadores, de todos os clubes, e vamos olhar o Flamengo nesse contexto. Ainda estará à frente. Então, é muito fácil dizer e jogar pedras ou rogar pragas, que me parece isso. Está tendo uma barulhada aqui terrível. Às vezes é difícil até me concentrar. É, faz parte. Agora, rojão. Deve ser final de ano. Então, é muito difícil... Já é São João? É, parece. É muito difícil você caminhar nesse sentido. O futebol brasileiro trata a venda de jogadores de uma forma, mas pra mim, a venda de jogadores nesses balanços é o comprovante da má gestão. Porque não deveria estar lá. Quando ela ocorre, você contabiliza. Mas quando você projeta o futuro, o comprador já vem com o preço. E você já está dizendo pra ele um ano antes. Olha, eu estou com a corda no pescoço. Então, é bem diferente a situação de Santos e situação de Flamengo. Agora, perceba. Aquele que está na melhor situação entre os clubes brasileiros é o que faz as melhores vendas. Tem uma relação, gente. Tem uma relação. O que está falido e quebrado... Por exemplo, no Corinthians, eu sempre brinco. Brinco com o Paulo Andrade. A gente conversa com o Zé Elias no Futebol na Veia. Qual é o valor médio das vendas de jogadores? 4 milhões de euros, 5 milhões, no máximo 6 milhões. O Michael foi barato. O Balbuena, calma, mas é que estava no contrato dele. Não importa. Todas as vendas são vendas pequenas. Por quê? Porque você já avisa pra quem vai comprar que você está desesperado. E aí, quem tem o dinheiro, joga com o seu desespero. Eu gostaria de ver os nossos dirigentes parando de falar e começando a agir. Mas como neste momento de crise, com a pandemia, o que mais se faz é falar e agir menos, então a gente vai continuar ouvindo isso aí. É uma coisa que a gente sempre fala no Futebol na Veia, sempre usa esse exemplo. É o caso do cara que é o seguinte. Ele tem um carro e ele está desesperado pra vender o carro. Ele precisa do dinheiro desesperadamente. Então ele está querendo 30, mas se o cara chegar com 22, 23 ali na lata, dá aí que eu estou precisando do dinheiro. Ao ponto do cara que tem o carro, alguém chega pra fazer uma oferta, ele está bem financeiramente, não está desesperado. Ele chega pra fazer uma oferta e fala, vou pagar 25 aí no seu carro. Não, mas eu quero 30. Não, mas 25 agora. Não está desesperado, Antetra. Ele espera, valorizou e lá pra frente ele pode vender pelos 30. Que essa é a situação. Agora, é difícil. Um futebol onde você tem que vender jogador pra poder cobrir rombo, né Antetra? Claro, claro. Boa tarde, boa tarde, meus amigos. Já nos divertimos muito, né? Quem nos vê agora não sabe que antes a gente entra, né? Fica mais ou menos combinando. É gostoso. Com os temas, mas também nos divertimos aqui. E é um prazer estar hoje aqui com o Edu. Um dos repórteres mais competentes, sérios que nós temos. E é uma simpatia. Então, a gente brinca, fala que ele é lindo, bonito. Realmente, você é uma linda pessoa, Edu. Obrigado, Antetra. Eu deveria ter vindo de terno. Já falei isso. Boa tarde a todos os amigos. Desculpa até interromper, porque é uma seleção aqui. Eu estou lá no fundinho. Na verdade, no futebol, você sabe disso. Os mais amadores, os caras que estão ali, ficam mais na frente do fundão e para os feras. Então, eu estou aqui quietinho só. Devia ter vindo com a garbota borboleta. Não, vocês que são feras. Eu é que estou jogando de líbero, manja. Aquele cara que começou como atacante, foi meio líbero, só tocando a bola e ó, e me foi. Ele gosta de um confete, Antetra. É verdade, ele gosta. Bem, o que o Calçade falou realmente faz todo sentido. Peguemos um exemplo importante, o São Paulo. Entra ano, sai ano, a gente vê assim. O São Paulo, este ano, precisa fazer tanto de caixa de venda de jogadores. Como o Calçade lembrou, observou, isso já é um recado para eventual interessado. E o interessado que a gente fala é o pessoal de fora. Fala, opa, esse clube quer vender. Vai fazer qualquer... de alguma forma vai fazer negócio. Porque já não há dica, olha, precisa ter tanto de caixa com venda de jogadores. Já passa o recado de que, olha, a gente tem aqui o material, quem fizer uma oferta razoável, leva. O Flamengo, ele vendeu alguns jogadores jovens, promessas, encontrou um mercado realmente muito favorável, muito bom. E também passou o recado para o mercado de que, olha, se vender, ótimo, eu vou ter mais dinheiro. Se não vender, eu vou ter dinheiro. Agora, claro, que tendo um elenco caro, tendo um elenco que é valorizado, a tendência é de que diminua um pouquinho essa margem, essa folga de grana. Pandemia à parte, numa situação normal já teria alguma dificuldade, mas alguma. Não é aquela... não vai ser aquele aperto, não vai ser aquela necessidade, o estrangulamento. Tenho que vender. Por quê? Hoje, para o Flamengo, como é também para o Palmeiras, e aí o Edu pode nos explicar melhor, porque acompanha o dia a dia do Palmeiras, também não está a receita do Flamengo e a receita do Palmeiras, mas não estão vinculadas à venda de jogadores. Pode ser que tenha um percentual, sei lá de quanto, 5, 10, 15%, 20, não sei quanto. Mas você ter mais da metade, como é o caso do Santos, e talvez em outros clubes médios, grandes ou pequenos, deve ser 70, 80, 90%, é realmente muito preocupante. E um ano em que você não tiver um jogador, algumas revelações boas, como é que faz? Ou neste ano, que o mercado... claro que essa aqui é uma situação extraordinária, mas aí, se tiver daqui a pouco uma recessão. Outra coisa, 28% também de arrecadação, vindo de televisão, é muito. É um percentual muito alto para um clube como o Santos. O mesmo vale para um Atlético, para um Grêmio, Inter, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo. É muito, é muito. Então, a gente percebe, são 82% do que o Santos arrecadou, de duas fontes apenas, e de duas fontes que são instáveis. O mercado até mais ainda do que a televisão. É preocupante. Aí, assina embaixo que diz Calçade. Indício muito claro de má gestão. O Antero tocou num ponto interessante aí, né? Zé, depois quero ouvir o Edu também. Não é todo ano que tem um Rodrigo, né? Não é todo ano que tem uma joia desse quilate aí, para o Santos vender e fazer uma boa grana. É difícil. Se você olhar a base, não é toda hora que vai conseguir vender jogador com valores desse tipo, né? Aí, como é que faz? E aí, quando a base não corresponder, como é que faz? Não faz, né, William? Corre pedir empréstimo para os empresários, né? Porque nem os clubes querem, nem os bancos vão financiar ou vão emprestar o dinheiro para os clubes, né? Porque sabem a má gestão e sabem para onde vai o dinheiro, né? Que o dinheiro eles emprestam, mas provavelmente eles nunca mais irão ter o retorno no banco, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos, William, é encontrar leis que impossibilitam essa má gestão. Nós não temos leis que justamente proíbem ou colocam medo na cabeça dos dirigentes para falar, opa, se eu fizer uma besteira aqui, eu vou ter que dar o meu apartamento, aquele que eu trabalhei a vida inteira para comprar, entendeu? Eu vou ter que dar a garantia bancária, vai ser o meu carro, vai ser a escola dos meus filhos. Enquanto nós não tivermos leis de responsabilidade nos clubes, nós teremos essa bagunça toda e aí os clubes serão eternos vendedores de jogadores. Hoje nós estamos falando de um Flamengo que um Flamengo que tem a possibilidade, como o Calçardi falou, né? Tem já uma boa administração e coincidiu de fazer um ótimo trabalho nas categorias de base e vender dois, encontrar dois, três, quatro diamantes brutos que somaram a receita do Flamengo. Mas o grande problema nosso aqui é isso. Por que que, por exemplo, o Antero, a filha do Antero mora, né? Casada com o Francês, mora na França, o Antero deve conhecer mais, o Calçardi também. Irlandês, irlandês. Por exemplo, para você se inscrever no Campeonato Francês, antes de começar o Campeonato, você tem que mostrar para a federação que você tem o dinheiro em caixa para pagar a temporada toda. Você não pode apresentar no balanço, olha, vou contar passando da quarta fase da Libertadores, eu vou contar passando da segunda fase do Campeonato Paulista. Isso não existe. Você tem que apresentar o teu balanço com o dinheiro na conta e as garantias que você vai pagar os teus jogadores e arcar com as responsabilidades das quais você assinou. Aqui no Brasil, sabe quando isso vai ocorrer? No dia que nós tivermos esse tipo e esse sistema dentro do futebol, provavelmente os clubes não dependerão de venda de jogadores. É lógico que vai ser uma receita a mais, mas eles não dependerão, por quê? Porque eles serão obrigados a administrar os clubes com os pés no chão, sem aquela coisa de maquiar um pouquinho o balanço, ou de vender por 40 milhões, depois quando você descobre 42, esses dois foram para um lado, para cá, para a comissão para lá. Infelizmente, William, no futebol a gente tem uma máxima, que a gente morre e não vê tudo o que acontece no futebol. Eu acho que eu vou morrer e não vou conhecer o futebol brasileiro sem más administrações. Obrigado. 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 Obrigado.